Brasil é um país fantástico e seria mil vezes melhor se aqueles que ocuparam, por exemplo, o cerrado, tudo, em vez de plantar porcaria, que não vale nada, vendida a granel para engordar animais lá fora, tivessem retalhado essa terra e colocado lá especialistas, pessoas capazes de fazer coisas diferentes. Eu sou de Blumenau, é o Vale de Itajaí, felizmente começou a sua ocupação com filósofos alemães. A grande empresa, a grande empresa agrária lá era muito rara, a gente nem sabia direito o que era a fazenda, não havia haciendas lá, ao contrário, havia muita escola, muita preocupação, muitos especialistas escolhidos a dedo pelos colonizadores e que fizeram do Vale de Itajaí o que ele é hoje. Aqui em Foz, visitando os recantos maravilhosos que ainda existem, a gente lamenta que Itaipu tenha acabado com as sete quedas que eu conheci, a gente que é mais velho é obrigado a refletir sobre estratégias equivocadas, sobre financiamentos errados, sobre privilégios maldosos, sobretudo pelo desgoverno que nós tivemos nesses anos. Sobre as minhas fundas. Obrigado.